Quero estar aqui participando dessa festa com todos vocês E a nossa satisfação é triplicada quando estamos na companhia De mais dois grandes representantes da música gaúcha Grupo Galpão e Grupo Candieiro Que daqui a pouquinho estarão tocando aqui pra vocês Mas pra começarmos essa noite com chave de ouro E pra começarmos com muita alegria Vamos deixar de conversa E vamos ter chegando pra sala porque nós viemos aqui Foi pra dançar! Uma vaneira tocada, chacoalhada e floreada no ensino do ninjã Por um verdeiro, um parceiro que espiça o glória inteiro sem perder a marcação Uma prenda moinácia, dançadeira e morenácia no prazo desse dia Eu dou-lhe volta a noite inteira no meio da poupadeira No pandangácio de grau, pão Eu danço só de madeira, um maneiro e chamamé A minha prenda é dançadeira e eu só pôr no pé Na marcação do luxo faço o levanta poeira Passei um pouco a paz e esquenta a pano na brancela E puxa essa gaita gaiteira e faz ela gemer E tá pano na brancela e paro no lá E se mexer e abrir essa calçada Que me secou a guarda e eu só paro de dançar Quando preciso beber Segunda-feira, terça-feira, aguarda quinta e sexta-feira Que a minha vida é se trabalhar Sinto empanando no povo, sábado e de tardezinha Eu paro pra me ajeitar Me ajeito, aprecio, água de cheiro no peito E eu faço um papo e eu poupar Vou com o pano na brancela e não deu falta Se eu não esperou que eu vim aqui pra dançar Eu danço só de madeira, um maneiro e chamamé A minha prenda é dançadeira e eu só pôr no pé Na marcação do luxo faço o levanta poeira Passei um pouco a paz e esquenta a porta Na brancheira Me puxa essa gaita, gaitando, faz ela beber E na planta é com animado, não dá Pra se mexer e abrir essa calçada Que me secou a guarda e eu só paro de dançar Quando preciso beber Segunda-feira, terça-feira, guarda-quinta e sexta-feira Minha vida trabalhar Sempre mandando no copo, sábado, de tardezinho Eu paro pra me ajeitar Me ajeito, aprecio, água de cheiro no peito E eu faço um papo e eu poupar Vou com o pano na brancela e não deu falta Se eu já enterou que eu vim aqui pra dançar Eu danço só de madeira, um maneiro e chamamé A minha brilha é dançadeira, eu só vou no pé Na marcação do futebol se levanta a poeira Passei um pouco a paz e esquenta a porta na brancheira E puxa essa gaita, gaiteiro, faz ela gemer E tá falando animado cantar Pra se mexer e abrir essa calçada Que me secou a guarda e eu só paro de dançar Quando preciso beber E é mais ou menos desse jeito a gaita do Beliza Quando me lembro dos vagos, dos dias de cascação O açúcar de avó, se bate de mão em mão Quando me lembro dos vagos, dos dias de cascação O açúcar de avó, se bate de mão em mão Opa, que a minha é perigosa Eu lembro da tia Pituxa Que era surda de um bombido Andava sempre brigando Ou foi meu velho insubrido Chegava de meio dia Tava tudo a resolvido Servia pra violada Fui eu me conduzido Sem gosto pra tudo Enquanto os homens comiam a fé e a figa bem quer Queria que não faça Tava tudo três e cinco anos Se servam quando quiser Eu não sei ter servidor É quem vai escolher ou pra quem quer Pensa comer à vontade Agora é a vez da mulher E as tias da novelina gostavam de uma brincadeira Lançava um conto do mundo O surungo a noite inteira E a gaita do pincel Com fólico a uma pimeira Levantava a saia de alta No balanço da madeira E as primas da novelina gostavam de uma brincadeira Lançava um conto do mundo No surungo a noite inteira E a gaita do Luciano Maia Com fólico cheio de mel Levantava a saia delas Pense o seu acelso E a gaita do Luciano Maia Com fólico a mel Com fólico a gaita do Luciano E a gaita do Luciano Maia E mais Quando um reteiro faz um chote no panando É bom demais, é bom demais É bom demais, é bom demais Quando é dele faz um chato e não falando É bom demais, é bom demais É bom demais, é bom demais É bom demais Com você dançar um choque É bom demais É bom demais Poder pegar as suas mãos Rentinha Deixa eu ver os teus olhinhos Dance bem devagarinho Quero ouvir teu coração Quantas suas mãos Quero ouvir teu coração Quero ouvir teu coração Quando é dele, um top-shot e um forão É bom demais É bom demais Crenzinha, deixa eu ver os teus olhinhos Dante bem devagarinho Quero ouvir teu coração Não bateu É bom demais É O lugar deu um top shot e um banano É bom demais, é bom demais Olha uma preta e bolo a rir me aproximando É bom demais, é bom demais É bom demais, é bom demais É bom demais, é bom demais, é bom demais É bom demais, é bom demais, é bom demais É bom demais, é bom demais, é bom demais É bom demais, é bom demais, é bom demais É bom demais, é bom demais, é bom demais E com licença Música 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 Marca com paz e decadência galoriosa E uma milonga com padrão e cadeia Em tua pia é parecida a la bailada E assim te mira e te mirar o que me quiera Porque tu llevas em meu corpo a arrogância E o meu esposo angular de minha bandera Tardeci da criosa Del índido cielo Bordado de nuvens Que vas em tu pedo Líndida argentina E o resto do orgulho E quando o sol se vende É só a voz tuja Música Música Quando tu passes caminando por la casa Sempre fica tendo tu taca e te laveré Marca com paz e decadência galoriosa E uma milonga com padrão e cadeia Em tua pia é parecida a la bailada E assim te mira e te mirar o que me quiera Porque tu llevas em meu corpo a arrogância E tal que sou o seu corpo a arrogância E tal que sou teu ocular e bandeira E tal que sou teu ocular e bandeira E tal que sou teu ocular e bandeira A ardência da criosa E aí 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 E aí